Vai ter, vai ter, bem chari, e dinha fracata, sabe? 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 Olho pro show, eu sou de mim Mir se eu de me testi Pássica me me embarassi E quando eu me desci Olho pro show, eu sou de mim Mir se eu de me testi Pássica me me embarassi E quando eu me desci Vá se peixaria, vá se Olho pro show, eu sou de mim Vá se peixaria, vá se Vá se peixaria, vá se E se peixaria, vá se Vá se peixaria, vá se Olho pro show, eu sou de mim Vá se peixaria, vá se Vá se peixaria, vá se Vá se peixaria, váse Vá se peixaria, vá se Se cê é um dê-não das mê-nô, Na i pari vale-so, Show-chê-dia e tendri-tô. Pate, pete-sharia, pate, O pete-shari, jê-gache, pate, 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 pete-shari, E piche-fragat, rr-shami, Pate, pete-sharia, pate, O pete-shari, jê-gache, pate, 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 pete-shari, E piche-fragat, rr-shami, Pate, pete-shari, pate, Pate, pete-shari, jê-gache, pate, Pate, pete-shari, E piche-fragat, rr-shami, Pate, pete-shari, pate, O pete-shari, jê-gache, pate, Pate, pete-shari, E piche-fragat, rr-shami, E piche-fragat, rr-shami, Obrigado.